Esta edição extraordinária do Plantão Donalista traz uma boa notícia para os proprietários de veículos registrados no estado de Pernambuco. O prazo de validade do documento do veículo do ano passado, do CRLV 2019, foi mais uma vez prorrogado pelo Departamento de Trânsito de Pernambuco, pelo DETRAN-PEER. Vem comigo para conferir as novas datas. Se você gostar deste vídeo, não esquece de deixar o teu like e eu te peço que você compartilhe o máximo que você puder para levar esta novidade para o maior número possível de pessoas. E por favor, dá aquela força para a gente se inscrevendo em um dos nossos canais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. E se sinta à vontade para enviar perguntas e deixar seus comentários em nossas postagens. Final de placa em 1 ou 2. O prazo de validade do documento do veículo do ano passado, do CRLV 2019, é até o final do mês de setembro de 2020. Final de placa em 3, 4 ou 5. O prazo de validade do CRLV 2019 é até o final de outubro de 2020. Final de placa em 6, 7 ou 8. O prazo de validade do documento do veículo do ano passado é até o final do mês de novembro de 2020. Final de placa em 9 ou 0. O prazo de validade do documento do veículo do ano passado, do CRLV 2019, será até o final de dezembro de 2020. Para ter acesso ao documento do veículo de 2020, é necessário antes quitar todos os débitos do veículo e sanar possíveis restrições veiculares. Eu vou explicar como é que você faz isso no nosso Saiba Mais. Eu também vou explicar no nosso Saiba Mais como você pode obter o documento do veículo depois de regularizar toda a situação do veículo, claro, como você pode obter o documento do veículo sem precisar se dirigir ao DETRAN-PE. Muito obrigado pela participação e pelo apoio de vocês. Um forte abraço e até a próxima! E até a próxima!